Você chamou o Gabriel pra porrada ou não? Você chamou o Gabriel pra porrada. Pega aí, tá gravado. Rapaz, você é uma vergonha. Você chamou o Gabriel pra porrada. O que você vai deixar? Chamou o Gabriel pra porrada. Machão! Uhul! É isso mesmo, é isso mesmo. Tá, seu marido é um agressor. Você é, né? Você é, né? Você é, né? Você é, né? Ela tá xingando ele toda hora. Ele não xingou, meu amor. Ele não xingou, meu amor. Ela xingou, meu amor. Ela xingou, meu amor. Ela xingou, meu amor. Ela xingou, meu amor. Porra! 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 Na minha vida, mando eu. Então aceita mesmo. Ele foi limpar lá também. Calma, deixa ele respirar lá fora. Ele tá com o microfone? O maluco vai chamar a Gabriela pra porrada? Que loucura é essa? Ele falou isso. Falou pra Gabriela, pega eu! Chamou sim, Marisa, chamou sim. Ah, tá bom. Vai sim. Vai três vezes sim. Tá gravado. Vai sim. Vai sim. Eu chamei ele de bundão, gente. Eu tava chamando todo o tempo de bundão. Falei bundão, ele falou, pega eu então. Bundão! Isso daí? Isso daí? Você tá falando que ele falou que ia te pegar? Ele falou pra você pegar ele. Ele falou, pega eu. Ah, chama ela pra porrada, baronesa. Uma mulher. Ela não tá repetindo o nome. Que isso? Meu marido, chamou ela pra porrada. Acorda. Acorda. Ele é a minha sua, Gabriela. Olha isso. Olha isso. É o que vocês queriam, gente. É o que vocês queriam, gente. É o que vocês queriam. Pronto. Que queriam o quê? Queriam o quê? Quem jogou água e suco na cara foi teu marido. Ele que jogou água primeiro, baronesa. Ele não vai apertar o que eu tô assim. Ele não vai apertar o que eu tô assim. Inclusive, pode limpar aqui. Não, pelo amor de Deus. Nem limpar o negócio. Porque ajuda mais. Não adianta. Não adianta. Sempre tem gente pra fazer por ele, ele não faz sozinho. Olha o que vocês tão fazendo por dinheiro, gente. A gente. A gente. Olha o que vocês todos fazem. Por dinheiro. Sem fruto nenhum. Vocês três. Vocês três. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Obrigado. Desculpa que não vai pra todos, tá? Mas você, Anny, tá escondida. Eu escondida? Não, eu só não falo que eu penso que isso aqui não merece. Já já você vai aparecer. Já já você vai aparecer. Já já você não merece, não ouve. Escondida é o quê? Você não tem nem o que falar, nem o momento que você tem. Aí. 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 Não, 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 não.